Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é João Rodrigo. É um prazer estar falando sobre a minha experiência com monográficos. Até antes de comprar essa ferramenta, eu também ouvi muitos testemunhos de pessoas que já tinham comprado isso, me ajudou bastante, e eu até achava assim, ah, não é possível, né? Essas pessoas devem ter algum tipo de conhecimento com o professor, muita gente falando sempre bem, é estranho isso. Mas eu comecei a perceber que realmente esses testemunhos eram de pessoas como eu, que fui convidado há alguns dias atrás para contar a minha experiência depois que eu experimentei e tive os resultados. Bom, eu já tenho outras graduações no passado, fiz TCC, só que eu fiz numa época tão distante que ainda nem tinha, eu acho que essas normas que eu me lembro, eu fiz acho que em 99, 2000 as graduações, enfim, e fiz também de maneira presencial, com o professor me devolvendo, entregando, corrigi isso, corrija aquilo, olha, e não foi assim um espetáculo, o resultado foi bom, mas com muito, eu fiquei acho que dois anos, três anos do curso fazendo isso. Bom, passaram-se muitos anos e eu estou fazendo uma pós-graduação, comecei a fazer a pós e aí surgiram os desafios aí de fazer um trabalho de conclusão de curso. Resolvi fazer essas pesquisas na internet e encontrei o professor Douglas. O professor Douglas, ele acabou me convencendo pelas ferramentas que ele mostrou nos vídeos do YouTube, eu resolvi comprar. E para mim a expectativa foi assim, acima. Por quê? Por ser uma faculdade normalmente à distância, os cursos de pós, os conteúdos são muito bons, mas a distância é muito difícil, porque a faculdade onde eu estava, estou até hoje, fazendo outros cursos, estou fazendo, ela é uma faculdade que você entrega para a correção, na verdade você manda e eles vão ter que depois de um mês, eles teriam até um mês para devolver, para você acertar os erros. Então assim, não tinha mais esse tempo para isso, a gente não tem esse tempo, a gente quer fazer algo e tem alguém nos ajudando e tudo. E eu comprei, e eu achei fantástico, eu já tinha algo em mente. As explicações são fantásticas, você consegue fazer o seu artigo científico, a sua monografia, enfim, o seu TCC, de uma forma muito bem assessorada, é isso que me impressionou. Logo que eu comprei o curso, eu já tive acesso para o Facebook privado, eu já pude compartilhar dúvidas, e é muito importante dizer assim, que eu realmente não esperava, até coloquei isso no Facebook, lá na página do Monografis, eu colocava uma dúvida, mas a minha dúvida é essa, o professor Tibel, o Douglas, ele logo entrava e já respondia, eu falei, não, não é possível, por exemplo, são muitos alunos, eu percebo que é bastante gente, e ele respondia sempre, às vezes mandava áudio para mim, olha, Rodrigo, não é assim, se você fizer assim, vai ser muito, você tem que afunilar, você tem que definir o que você quer, isso daí não dá para ser feito assim, na banca, você vai ter dificuldades, enfim, não vai ser fácil, e dava sugestões, então eu gostei bastante. O software, ele te dá geração de ideias, o sumário, ele gera sumário, ele dá sugestões para você fazer, ele cria a sua estrutura, ele vai dando dicas, e realmente funciona, por quê? Porque se você é uma pessoa que tem preguiça, que quer que as coisas saem rápido e sem esforço, realmente não é para você, por quê? Porque o software, ele vai te dar, ele vai ser o seu professor, ele vai te corrigir, ele vai te dar orientações, sugestões, conforme você vai escrevendo no software, se você esquecer, por exemplo, de colocar uma citação, ou uma vírgula, um ponto final, ele vai falar. Então, se você se sente seguro, eu acho que era isso que eu precisava, eu precisava de segurança, segurança, e de alguém, o suporte, gente, é fantástico, realmente é fantástico. Olha, eu mandava, tinha o chat, o próprio site que eu estava escrevendo, eu mandava, a menina já respondia. Então, se eu comprei um curso esses dias, só para vocês entenderem, eu comprei um curso de pouco mais de 2 mil reais, de curso, não é para isso não, é para vendas na internet. Não tem suporte, o suporte demora dias para responder, e o investimento foi alto, altíssimo. Então, a minha decepção também foi altíssima. Mas, com o monográfico, eu posso garantir a vocês, é uma ferramenta para a vida toda. Às vezes, eu ouço, eu vejo, no caso, no Facebook, os alunos que terminam o curso e fazem perguntas tipo, ah, e agora? O que eu vou fazer com essa ferramenta? Gente, eu sou professor, dou aula no estado e tudo. Galera, depois do monográfico, os meus trabalhos, os meus projetos, ficaram com outra cara. Porque eu pude compreender a estrutura. O monográfico, ele te dá uma visão estrutural do negócio. Você aprende a não fazer qualquer coisa, sem fonte, citação de fonte. Os articuladores, que são ferramentas que dão a beleza do trabalho. Que faz com que você pegue o trabalho, olhe para esse trabalho, e fale, poxa, que trabalho legal. A pessoa que vai ler. Então, assim, gente, eu indico, eu achei fantástico. Toda a estrutura do monográfico, ele te dá um trabalho completo. A prova de plágio, a gente passa lá os antiplágios, não dá nada, porque realmente você fez o trabalho. Então, eu agradeço ao professor Douglas pelo convite, a honra de falar aqui. Se você quer comprar e tem dúvidas, compre. Eu tenho, não estou ganhando nada para falar isso aqui, tá, gente? Eu estou fazendo isso porque eu fui convidado, porque tinha uma nota boa, o resultado foi 10. Então, compre. Eu quero fazer meu mestrado, meu doutorado com essa ferramenta, e eu creio que as notas também serão boas. E os elogios, então, com certeza, eles vêm. é um trabalho de excelência. Por quê? Porque você vai aprender a fazer com um professor ao seu lado. É um professor virtual, praticamente, não vai estar do teu lado ali fisicamente. Mas vale a pena, galera. Eu sei que eu me estendi no vídeo, mas é para te dar essa certeza. Eu tive muitas dúvidas. Eu entrei no reclame aqui, eu não encontrei nada. Eu fui, eu pesquisei, e eu posso lhe garantir. Vale a pena. Tá bom? Espero que você aí decida com maturidade, e vai para cima que você vai tirar uma boa nota, tá bom? Um abraço para todos.